Alô, alô, senhoras e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje vou falar rapidamente do Kid Trip. É o primeiro jogo da produtora Not Done Yet Games, que segue o gênero plataforma com gráficos bem simpáticos no estilo 8-bits. Queria deixar bem claro que eu não estou jogando enquanto eu falo e vocês vão entender porquê logo em seguida. Bom, esse jogo é dividido em pequenas fases que você termina em coisa de 20 a 30 segundos, são bem curtas mesmo, e para passar por elas você tem que pular por uma série de plataformas além de soltar umas bolinhas, que são tipo aquelas bolinhas soltadas pelo Mario. Mas ele é um jogo bem curioso, por quê? Porque os controles foram simplificados, você não coloca para frente e para trás com o personagem, ele vai para frente automaticamente e com um toque no lado esquerdo da tela você pula. Já com toques no lado direito você solta as tais bolinhas, que são muito importantes em vários trechos. Agora apesar de não parecer pelo que vocês estão vendo aí na tela, esse esquema de um personagem ir automaticamente para frente torna esse jogo bem casca-grossa, ele é muito difícil, porque você em muitos momentos só tem uma chance para pular nas plataformas e não cair. Ou seja, ele une meio que o melhor daqueles jogos 8-bits em que você tem que pular com precisão, ao fato de que você só tem uma chance de pular em muitas partes, você não pode ir e voltar, você só vai para frente. E justamente por isso eu escolhi não narrar essa gameplay enquanto eu falo. Na prática eu morri 300 milhões de vezes para passar dessas benditas fases que vocês estão vendo aí. Isso mesmo, apesar de parecerem muito fáceis depois que você passa assistindo assim, para passar de muitas delas vocês vão precisar morrer muitas, muitas vezes, pelo menos eu precisei. E se vocês morrerem pelo menos um terço do que eu morri, vai ser muito, acreditem. Eu ainda não zerei o jogo, mas pelo que eu li ele é dividido em 20 fases, isso mesmo são poucas, mas justamente pela dificuldade, para passar de muitas delas você vai precisar de bons minutos, o que acaba gerando aí um tempo de jogabilidade muito bom, eu suponho, até que você consiga zerá-lo. E claro, depois de zerá-lo você pode voltar a jogar para conseguir conquistas específicas de tempo, enfim, aquelas façanhas que só os mais aficionados provavelmente vão querer correr atrás. Mas é isso, como eu falei, esse é um vídeo rápido, não é exatamente um review, embora acabe se parecendo, é mais para convidá-los a testar essa belezinha aqui, que vai ser bem agradável, pelo menos para as pessoas que gostam de jogos muito desafiadores, e desafios você vai ter bastante aqui, apesar de ele não ser revolucionário, não ser assim, inovador em nenhum aspecto especial. Ele por enquanto só está disponível para iOS, ainda não saiu para Android, e como vocês conseguem perceber, a tela também não está adaptada para 16x9, para o iPhone 5 e para o iPod Touch de quinta geração, mas a empresa já prometeu que vai fazer essa adaptação, e eu espero também que ele chegue para Android, porque é um jogo bem barato, e que, pelo desafio, é muito interessante na minha opinião. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, por favor, clique em gostei, e se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo no meu canal, clique em inscrever-se, porque aí vocês vão acompanhar meus próximos envios aqui no YouTube. É isso aí, deixo um abração para vocês, e falou galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho